A mesa da casa ao invés de arranjos, jogos e material de desenho. A bola e os pés do Arthur dão vida para a sala. As aulas online acabaram há uma semana e a Daniela, que além de trabalhar em home office, deixou a função de professora particular dos filhos, agora para virar recriadora nessas férias, que parecem que começaram há mais de três meses. Se eu não exercito aí uma meditação, uma caminhada, uma coisa do tipo, buscando também fortalecimento em Deus, eu já teria enlouquecido. A Daniela intercala a diversão com as tarefas da casa. A Ana Luísa ajuda com as roupas, resmunga, mas faz. E as férias para ela, além disso, se resumem a outras três coisas. Jogar, ir dormir, ir comer. Mas esse pequeno aí não tem essa calmaria toda não. Aí dá-lhe atividade. Cozinha vira terapia. Esse esquema de envolver todos da casa é o que tem para hoje nessas férias. Fazer com que elas possam brincar, dançar, se divertir, retomar aquelas brincadeiras antigas, esconde-esconde, fazer atividade física junto aos pais, estimular essas crianças a fazer atividade física com você. Enfim, interagir o tempo todo com essa criança para que ela fique o menos estressada possível. Arthur disse que está tudo bem com o que a mãe planejou, se não fosse... Os meus amigos da escola. Faça com que ele se distraia o tempo todo de forma extremamente lúdica e inteligente e faça com que quanto mais tempo ele estiver próximo a você, mais aconchego ele terá. Nós estamos num momento que a gente não deve estar se cobrando e cobrando ao outro, né? Ter mais flexibilização, ter mais jogo de cintura, ter mais harmonia e principalmente a gente envolver Deus e a consciência deles de que eles precisam zelar daquilo que eles usufruem. Apesar de todo o esforço, da interação para que os filhos se divirtam durante essas férias, é preciso lembrar que são crianças trancadas o dia inteiro dentro de casa e chega o momento que isso sai do controle. Nessa hora, é preciso arrumar um jeito de gastar energia. De máscara e num lugar vazio, Arthur pode, por um tempinho, se sentir livre.